Música Fala galera, aqui quem fala com vocês é a Olippi e você está no L.Pigme Play E se liga só galera, começou o nosso vídeo aí de Smash, Ativeitor e Mario World, garoto espertinho Vamos ver aqui, joguinho em lançamento aí galera Vou ver qual que é o proceder aqui do negócio Aqui a gente tem 3 modos, né, o clássico, o troll e o modern Primeiro vamos ver o clássico Olha, World 1, 1, mano Deixa eu ver, Select Mode Vamos ver, ah, o New Game, né Vamos ver Eita, como é que eu faço pra bater nos cara Lembrando hein galera, a internet está desligada, mano, porque se não, mano Olha que da hora as musiquinhas Se você deixa a internet ligada, fica só parecido só merchan, mano Ah, não dá pra voltar não, hein Parece uns merchanzinho, mano Parece merchan, mano Se não deixar ligada a internet É infinito isso aqui? Ah, tem tempo hein, João Então, quem é a garota mais rosa na escola? Hum Caraca, o jogo é maneiro hein, meu É lógico galera O fundo da música do Mario não vai ter, né Porque sabe como é que é a Nintendo Direitos autorais ever Eita, ferro Ah, deixa eu querer a moeda lá Ah, deixa eu querer a moeda lá Só que eu pego a moeda de um de ferro Deixa, deixa, deixa Deixa a moeda lá Poucos lugares que dá pra você fazer isso Aê, filhote Deixar um vídeo muito longo não, galera Um, dois, vamos ver Três vidas a gente tem O modo clássico não vai ser muito difícil até, né O modo clássico só vai ser só mais padrãozinho mesmo Será que tem um caminho aqui por cima? Ih, rapaz, tem caminho aqui por cima, João Caramba, jovem Tem um caminho aqui por cima, mano Mas aí não vai dar pra eu ir, não Sai, capeta Ih, rapaz A gente vai perder moeda pra dedé, ó, hein Aqui tem que ter outro bagulho pra pegar ali Um capeta morreu, ó, saiu quicando o bagulho, eita Opa, pega esse bagulhinhete aqui, pô Ah, quer uma moeda ali não vou pegar, não Ixi, vai vir, caralho, e bem na hora, hein, mano Vai respirar os inimigos aqui Puta, merada Holy shit O que está acontecendo com a Miss Danvers e o Dr. Krabblesnitch, de qualquer forma? Oh, bagulhete ali, ó, quatro, três Caramba, tinha uma passagem secreta ali, mano Show aí, mano, show aí Demora muito pra zerar, será esse jogo aqui ou não? Será que demora um pouco pra zerar? Talvez eu deveria escrever uma letra pra mãe As moedas servem pra quê, as moedinhas, mano? As moedas servem pra quê? Olha o bicho piruleta ali Ganhar uma vida, será? Ali não dá pra pular, não Será que tem pena, mano? Ixi, aquele cara ali vai... Ah, pensei que o cara ia causar, no fim morreu, ele é na hora Nossa, pensei que ia ter que usar aquele inimigo ali, mano Por que eu ainda estou aqui? Tá, ferro Olha, capeta Será que tem bosta também? Eita, ferro, o que que sei, mano? Holy shit Eu acho que isso seria considerado a manter a minha cabeça clean Agora eu tomi nas orbas, né? Fui perder o fogo ali Ou seja, se eu tomei tempo pra zerar Talvez eu tomei o tempo, algo vai acontecer é o lixo esperar nossa perdi de besteira praticamente a minha vida e rapaz um trol fazer só mais essa fase aqui galeria gg caramba dá pra pegar ponta até umas horas mano a nem vou fazer isso aqui não vai pegar ponta pra caceta a gente vai ganhar logo uma vida essa fase aqui galeria gg se bicho aqui não morre não se pai a morreu que isso aqui não mano putz foi diretão a como ativar finis de estagem a gente ganhou aquele era que a gente era um miniboss né a troi só que chovei moderne nossa é o moderno é assim ó você escolhe as fases muita coisa que a gente vai encerrar nosso vídeo tá galera deixa lá quiser se escreve tamo junto aí então muito obrigado a todo mundo que assistiu valeu e falou